E aí DJ, é putaria, é novinha Essa é mais uma faixa do CD, eu sou um machinante Tu queres aqui, tu queres não 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 O que você está curtindo? O som marginal É DJ, é putaria Essa é mais uma faixa do CD, eu sou um machinante É gente que dá Desafio, para concorrências Tu queres não O som marginal Tu queres aqui, tu queres não 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 Você está curtindo? O som terrorista Aaaaaaah A mineira Quem é esse é forte? Aaaaaah Gente, gente Cuixa-fu, yes O-O-O-O-O O-O-O-O O-O-O O ещё O slappeda O compassion O bateu